Música Boa tarde, o Redação TVE está começando com as notícias desta quinta-feira, 4 de junho. O Rio Grande do Sul soma 261 óbitos por coronavírus. Três mortes informadas hoje pela manhã ainda não entraram no balanço da Secretaria Estadual da Saúde. Uma delas foi em Porto Alegre. A 42ª vítima da capital foi um idoso de 91 anos que estava internado no Hospital Conceição. Outro óbito informado hoje foi de uma mulher de 66 anos de Santa Maria. Também foi divulgada uma morte no Hospital Caridade, em Palmeira das Missões. O paciente era um morador do município de Seberi. Já o Brasil registrou um novo recorde de óbitos. Foram 1.349 em 24 horas, somando mais de 32.500 no total. A informação é do Ministério da Saúde. O setor calçadista brasileiro já perdeu 35 mil postos de trabalho, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. Conforme levantamento da entidade, realizado junto aos sindicatos e empresas dos principais polos do setor, o Rio Grande do Sul encerrou mais de 10 mil postos neste ano. Desde o agravamento da pandemia, a ABE Calçados atualiza semanalmente os dados do impacto na atividade. Os dados da semana passada, só aqui no estado, o estado já era o segundo em número de postos de trabalho perdidos. Só perdendo para São Paulo. Isso se manteve, então, nesses dados recentes? É, não, isso se manteve. São Paulo está com 10.600 e o Rio Grande do Sul 10.300, na verdade. 30% de postos de trabalho perdidos é do estado de São Paulo e 29% é o estado do Rio Grande do Sul. Isso aí nos preocupa bastante, mas isso é em função do reflexo do período que ficou, em função do coronavírus, o comércio não operando. E a indústria só existe tendo um comércio que vendam os seus produtos. E o estado do Rio Grande do Sul, ele flexibilizou antes do estado de São Paulo, que é o maior consumidor de produtos de calçado. Então, só o estado de São Paulo consome 40% da produção nacional de calçados. O Rio Grande do Sul produz 22% da produção nacional de calçados, porém o consumo no estado do Rio Grande do Sul é inferior a 10%. Então, por isso que o estado ou os postos de trabalho, a indústria calçadista gaúcha, depende do comércio estando aberto no estado de São Paulo. E também a região do Nordeste, ela também ainda continua não flexibilizada essa questão do comércio. Então, por isso que nós ainda estamos enfrentando esses problemas de semanalmente está aumentando o número de desligados. Mais de 70% já tinham voltado ao trabalho, mas não de maneira integral. Isso se mantém, mas indústrias voltaram. 75% retornou, só que não retornaram a sua capacidade plena. Então, isso continua as empresas utilizando. Algumas estão operando a 50% da capacidade, outras estão operando poucas a 70% e também outras operando a 25%, 30% da sua capacidade. O setor calçadista é um setor diferenciado que emprega, gera muito emprego, mas ele é muito rápido. Então, assim que a economia porventura melhorar e tiver novos pedidos, facilmente ele consegue contratar. Essa facilidade que tem na geração de emprego em momentos de crise, também, pelo outro lado, mesmo que as empresas utilizaram e estão utilizando as medidas provisórias que permitem essa flexibilização de cargo horário e de redução de jornada e de salário e a complementação por parte do governo federal, mesmo assim, infelizmente, não consegue, às vezes, manter os postos de trabalho. A nossa expectativa desse ano era um crescimento de 2,5% ou até 3%, pensando que o final do ano poderia ser melhor do que início do ano. Infelizmente, isso aí se perdeu em função do coronavírus e nós devemos ter um decréscimo em torno de 30% sobre o ano de 2019. A nossa expectativa é que no último trimestre possa melhorar o resultado, e é isso que a gente está percebendo e está deslumbrando, mas a recuperação mesmo inicia no início de 2021. O ano de 2021 ainda vai ser um ano bastante duro, mas acredita que vai ter um ano melhor, lógico, muito melhor do ano de 2021. Pois é, 2020 realmente está sendo difícil para o setor calçadista, na verdade, para a indústria de uma forma geral. O índice de desempenho industrial no mês de abril apresentou queda de 13,2%, de acordo com a Fiergis. E o comércio também, é claro, passa por momentos difíceis na pandemia. Para falar sobre esse cenário, nós fazemos contato agora com o economista André Luiz Contre, do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento do Estado. Olá, boa tarde, muito obrigada por nos atender. Obrigado, eu que agradeço. Qual a avaliação que você faz sobre o impacto para a economia gaúcha dessa queda na atividade industrial? Bem, então agora estão começando a sair os dados que mais ou menos estavam previstos, né? Os dados que estão saindo não estão surpreendendo muito diante do que se esperava já, do que a gente estava observando nas demais economias do mundo, enfim. A desaceleração generalizada da atividade produtiva, né? Agora começaram recém a aparecer alguns dados de desaceleração da economia brasileira e do Rio Grande do Sul também, né? Evidentemente que não dá para dissociar a situação da economia do Rio Grande do Sul do resto da economia nacional. Nós estamos, como o colega que me antecedeu, mencionou, né? A gente, boa parte da nossa produção é destinada para o mercado interno brasileiro, né? E então, assim, a atividade vai continuar desacelerando nos próximos meses, né? E no caso do Rio Grande do Sul eu vejo, assim, uma outra situação um pouco mais preocupante que é a situação das finanças públicas também, né? Porque, inevitavelmente, a queda na receita do Estado vai ser muito grande, né? E nós somos um Estado que já vinha, né? De uma situação com as finanças públicas bastante comprometidas. Então, eu vejo esse elemento como mais um agravante para a economia do Estado, né? E como você avalia o momento atual do comércio, já que houve aí uma reabertura nos municípios com algumas restrições? Então, o comércio, inevitavelmente, ele vai sofrer na medida que nós estamos tendo esse desemprego todo, né? O que está acontecendo aí e que a reportagem anterior já mostrou isso também, né? E o que nós temos ao nível nacional é o encolhimento da renda, né? O encolhimento do PIB, né? Que a gente está assistindo aí, significa uma redução na renda, né? E uma parcela da renda são os salários que exercem uma pressão muito grande sobre a demanda da economia, né? Então, assim, agora nós estamos tendo essa reabertura do comércio. Ela tem que ser muito cuidadosa pelos fatores sanitários que a gente já sabe, porque se isso vier a se agravar, pode ser um problema ainda mais sério, né? Mas, assim, a reabertura, ela vai se dar num contexto de baixo nível de renda, de perda da renda de muitas pessoas, né? Hoje saiu uma reportagem no jornal Valor Econômico falando sobre a recuperação, justamente sobre a recuperação da atividade comercial no mês de maio. Então, alguns sinais já mostram alguma recuperação, mas em relação a abril, né? Que foi um mês muito ruim. Então, é possível que a gente, se a gente conseguir controlar a questão sanitária, que o comércio, ele comece a mostrar alguns sinais positivos ao longo do ano. Agora, sempre quando a gente comparar com o mês de abril e os meses anteriores, porque quando a gente comparar, se a gente comparar isso com o ano de 2019, inevitavelmente será um ano bastante fraco para o comércio, né? E qual a perspectiva em relação à perda de empregos? Então, veja bem, a questão da perda de empregos me parece quase que inevitável, né? Na medida que nós temos essa desaceleração, né? Eu vejo nessa questão do emprego, né? Uma questão muito importante é a questão da concessão do crédito, né? Da possibilidade, a crédito principalmente ao pequeno e médio produtor, para que ele, não só a concessão de crédito, mas a concessão de crédito com juros razoáveis, né? Os juros subsidiados, enfim, juros baixos, para que permita que esse setor, o pequeno e o médio negócio, não apenas ele consiga se recuperar nas suas vendas, na sua produção, mas que ele consiga, quando a economia voltar a se recuperar, né? Que ele esteja em condições de voltar a contratar, né? E porque me parece que boa parte da sociedade, tanto consumidores quanto comerciantes industriais, vão sair com um patamar de endividamento acima, né? Do que estava no ano passado. E isso provavelmente vai comprometer o andamento da atividade econômica no próximo ano, né? Tá certo. Nós conversamos aí com o André Luiz Contre, que é economista do Departamento de Economia e Estatística. André Luiz, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A quinta-feira será de sol e nebulosidade crescente no Rio Grande do Sul. Uma área de tempo instável vinda do centro-oeste brasileiro provoca chuva em áreas ao norte e oeste do estado. E durante o dia, esse sistema se espalha por todo o território gaúcho. Nesta tarde, as temperaturas passam dos 20 graus em várias regiões. Porto Alegre terá um dia de muitas nuvens, com os termômetros marcando entre 10 e 20 graus. Em Santa Vitória do Palmar, no sul, a mínima foi de 7 graus e a máxima chega aos 17. No noroeste, em 3 de maio, a variação será de 12 a 20 graus. E agora vamos falar um pouco de cultura. Para muita gente, um filme ou uma série é sempre uma boa pedida nestes tempos de distanciamento social. Então, confira aí a dica do Marcos Melo, ele que é pesquisador e programador cinematográfico, além de integrar a equipe da Cinemateca Capitólio. A minha dica aí para esses dias de quarentena é a série Grandes Cenas, produzida pela Casa de Sema de Porto Alegre, por Canal Curta. É uma série de mais de 20 episódios e que são analisadas grandes cenas de importantes filmes brasileiros e latino-americanos. A série é muito boa e ela foi disponibilizada agora gratuitamente no site da Casa de Sema de Porto Alegre. E quem gosta de cinema brasileiro, quem gosta da história do cinema, quem gosta de entender um pouco sobre linguagem de cinema, certamente é uma mega atração. E eu também sou muito fã e tenho assistido muito durante a quarentena a programação do Canal Brasil, que tem um acervo de filmes brasileiros realmente fantástico. O Canal Brasil está disponível na grade básica de canais a cabo, então quem tem acesso aos pacotes básicos tem acesso ao Canal Brasil. E acho que é um momento importante da gente ver os filmes brasileiros, conhecer os nossos clássicos, os filmes de produção recente, que dizem muito sobre o país, sempre, né, o cinema brasileiro é um, uma, sempre foi uma representação e uma voz importante que deu conta dos grandes momentos históricos do Brasil. E agora uma dica musical. Esta noite tem sarau do Centro Cultural 25 de julho, que, claro, você pode assistir no conforto do lar. A apresentação fica por conta de um duo formado por Valdir Verona, tocando viola, e Rafael De Boni no acordeão. Acordeão. A live tem caráter beneficente e recolherá doações espontâneas. Todo o dinheiro arrecadado será destinado a artistas que se encontram em situação de vulnerabilidade devido à pandemia. Se interessou? Então, não perca essa, que é a primeira edição do Sarau 25 em Casa. Na página deles, pelo Facebook, onde também você encontra as informações sobre as doações. Estou aqui para convidá-los para assistir a live que irei fazer juntamente com o meu colega Valdir Verona, com o Dudo e Viola Acordeon, dentro do projeto Sarau do 25 em Casa. Essa live será dia 4 de junho, às 20 horas, pela página do Facebook do Centro Cultural 25 de julho. E será solidária a todos os colegas artistas que estão passando por necessidade nesse momento de pandemia. Então, quanto com a colaboração de todos vocês, será uma honra para nós estarmos estreando esse projeto. E desejar, agradeço, então, a todos. Um abraço. E a gente vai ficando por aqui. Outras informações, você confere logo mais às 6h30, na segunda edição do Redação TVE. E você segue por aí com mais duo de Valdir Verona e do Rafael De Boni. Uma boa tarde e não esquece, se puder, fique em casa. Música 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 Amém.